De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC, 77% dos brasileiros usam cartões de crédito ou débito para pagamento de contas, como as de água, luz e telefone. As taxas cobradas pelos bancos para esse tipo de serviço variam de R$ 1,50 até R$ 16,00 e são inseridas na fatura com outros débitos. A pesquisa diz também que de 7 em cada 10 brasileiros desconhecem as taxas cobradas pelas operadoras quando as contas são parceladas ou pagas em atraso. Veja agora qual a orientação do PROCON para que o consumidor não seja surpreendido ao receber a fatura. Você presta atenção nos encargos e juros que são cobrados na fatura do seu cartão de crédito? Caindo na tentação das compras, pode ser mais caro do que parece. Principalmente para aqueles atrasadinhos da fatura. Mas será que todos estão atentos aos riscos? O cartão de crédito você paga alguns custos a mais, né? Então eu prefiro comprar visto que você pede desconto, então você acaba ganhando vantagem, né? Nesse sentido, então eu deixei de lado o cartão. Não, não dá porque a gente fica endividado, que a gente faz conta, aí não consegue pagar no dia e o juro deles é a taxa super alta. O senhor usa o cartão de crédito? Eu uso, sim. O senhor acha que os juros do cartão de crédito estão de acordo ou estão um pouco puxados? Eu acho um pouco abusivo, um pouco não, muito. Porque é muito caro, se você não pagar a principal, você não consegue pagar mais a conta, não. Você acha que vale a pena usar o cartão? Não. Não vale muito, não, mas a gente acaba usando, né? A gente sabe da consequência e acaba usando, né? Você acha que vale a pena usar o cartão de crédito? Para mim está valendo. Você sabia que você pode pagar até R$16,00 a mais numa conta, por conta só de ter pago com cartão de crédito? Sim, sabia disso. Mesmo assim? Compensa, para mim compensa. Pela comodidade e segurança também, vai. Uma nova prática que vem tomando a vida dos usuários do cartão é o pagamento das contas básicas e contínuas de casa, como água, luz e gás. Mas esta atitude pode ser bastante prejudicial. De acordo com a pesquisa divulgada pelo PROCON Nacional, 77% dos brasileiros fazem o uso do cartão de crédito regularmente, mesmo com as altas taxas cobradas pelas operadoras. Como não há uma regra básica para as cobranças destas taxas, o PROCON alerta que o consumidor deve ficar bastante atento às necessidades de apelar para o uso do cartão. É importante o consumidor verificar isso, programar bem para fazer esses gastos no cartão de crédito, não gastar por impulso, em determinadas situações que o seu orçamento já não comporta, mas deixar até o cartão de crédito em casa. Porque você vai ser tentado a fazer a compra e pode se complicar depois para fazer esse pagamento. Incorporar o crédito ao orçamento mensal ou pagar o mínimo da fatura pode ainda ser muito mais complicado do que parece. O consumidor deve evitar, sobre qualquer hipótese, entrar no limite do cheque especial, a não ser que seja aquela emergência ali um ou dois dias, três dias no mês, e se endividar pagando o mínimo do cartão de crédito. Porque ele vai pagar com certeza os juros mais altos do mercado. Se existe uma eventualidade e ele não conseguiu, por exemplo, em determinado mês, fazer o pagamento do valor total da fatura do cartão de crédito, ele deve procurar de todas as formas, cortar despesas de algum lugar para fazer esse pagamento total. Se possível até, em uma eventualidade, se a coisa está se acumulando, até pegar um empréstimo com juros mais barato, como por exemplo, um empréstimo consignado, pagar o cartão de crédito na sua totalidade e parar de usar o cartão de crédito. E aí sim, ajustar suas finanças. O que ele não pode incorrer no erro é fazer o pagamento contra ele um empréstimo e continuar usando o cartão de crédito. Então, quando ele vê que ele não está dando conta de fazer o pagamento e está se endividando mais, pagando só o mínimo, pagando praticamente só juros, ele deve eliminar isso da sua conta. Mas se você já caiu na tentação e está com a fatura alta demais, o PROCON recomenda o auxílio de um especialista. Apesar de não haver uma lei específica ainda em vigor no país para tratar esse superendividado, a própria Constituição Federal, ela garante o mínimo existencial para essa pessoa viver com dignidade. Então, a pessoa pode, em casos excepcionais, procurar o PROCON para tentar fazer uma negociação com essas empresas e, em alguns casos, até buscar o poder judiciário. Não é raro pessoas que buscam, por exemplo, o auxílio da defensoria pública para buscar uma forma de se organizar financeiramente, de garantir o mínimo existencial para que ela faça o pagamento das suas despesas básicas para a sobrevivência.